Música Oi gente, tudo bom com vocês? Então no vídeo de hoje eu vim mostrar como eu faço um pedido do zero, sabe? Vou tentar mostrar o máximo que eu puder detalhadamente Então vocês vão ver assim que a pessoa faz o pedido no meu site Todo o processo de produção, de embalar, até a ida nos correios Espero muito que vocês gostem Se você gostar já não esquece de deixar o like aqui embaixo que é muito, muito importante Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Que agora tá saindo vídeo toda terça e sexta, às 6 horas aqui no canal Também pra gente bater a meta de 40 mil inscritos E também me sigam nas redes sociais que não estão aparecendo aqui na tela, tá? E é isso, bora logo começar o vídeo Música Aproveitando que eu já vou mostrar algumas coisas Também vou tirar algumas dúvidas de vocês Vou mostrar mais ou menos como eu coloco o fecho rosca, né? Que é aquele rosqueável, acho que dá pra perceber teu nome Também vou mostrar assim mais por cima como eu faço as etiquetas aqui Como eu envio pros correios Todos os links que eu citar nesse vídeo vai tá aqui embaixo na descrição Então é bom dar uma olhadinha lá, tá? Também tem algumas informações bem legais Então é isso, acompanha aí o processo Bom, assim que você faz o pedido já chega automaticamente na minha tela E esse foi o pedido da Vitória Ela só pediu um colar, mas ela aproveitou esse colar que tava na promoção Por R$16,00 no tamanho M Então assim que eu vejo qual o acessório foi Eu já vou louco separando as miçangas Aí eu tava separando a miçanga branca Depois a preta, que tem uns detalhinhozinho preto no colar E a miçanga azul fosca Que eu acho essa miçanga muito, muito linda Depois que eu separo as miçangas que eu vou usar Eu pego a minha régua E o fio que eu uso, no caso eu uso fio de nylon E o tamanho que eu corto do fio de nylon é um pouco maior do tamanho que a pessoa pediu No caso ela pediu o tamanho P, de 40cm E eu cortei um pouquinho maior, acho que de 50cm, mais ou menos E daí eu peguei o fecho rosca E eu corto o negocinho que vem Eu não sei como é que se chama isso Prefiro deixar assim porque aí o acabamento fica melhor, sabe? Não fica parecendo nenhum nó nem nada E antes de colocar o fecho eu faço aquele nó básico, né? Dois nozinhos e depois eu queimo a ponta E só depois eu coloco o fecho do outro lado do fio e puxo Até chegar ao outro lado que a gente já queimou a pontinha E agora eu vou deixar só na câmera rápida Porque a gente vai começar a colocar as miçangas, né? No fio, uma por uma E o nome desse modelo é colar serpente Porque lembra, sabe? Pelo menos eu me lembro de uma serpente, assim Ele ainda está disponível no site Caso você tenha algum interesse E o link pra você acessar esse modelo no site Vai estar aqui na descrição do vídeo Então é só você dar uma olhada Quando eu vejo que já está uma quantidade boa no fio Eu confiro lá na régua se está do tamanho certo que a pessoa pediu E quando não está, eu adiciono mais umas miçangas E quando passou do tamanho, eu tiro algumas Por fim, eu vou colocar o segundo lado do fecho rosca, né? E essa maneira do acabamento é bem fácil Eu só dou um nozinho Aí a argolinha que ficou do nó Eu puxo bem, bem lá perto do fecho Pra, tipo, ficar bem apertadinho, sabe? Não sei se deu pra entender muito eu falando Mas aí no vídeo vocês devem entender, né? Pelo menos eu espero No total eu faço dois nós Às vezes quando eu fico meio segura eu faço mais um, né? Pra deixar bem firme E depois eu só puxo ele ali Corto a pontinha e queimo com o isqueiro Antes de colocar no saquinho Eu verifico se o fecho está legal, né? Se não está em perna nem nada Pra não acontecer de chegar na casa da pessoa com algum problema, né? Então é sempre bom conferir E é assim que fica o resultado desse colar, gente O tamanho dele, como eu falei, é o P E ele não fica nem tão largo e nem tão apertado também Fica assim mais ou menos um pouco abaixo do pescoço Lembrando que na minha loja Você também pode personalizar o seu colar do jeito que quiser A gente tem vários entremeios, miçangas, variadas Pra você personalizar o seu Essa etapa de fazer a caixa Eu já ensinei aqui no canal passo a passo E o link do vídeo vai estar aqui em cima dos cards E também na descrição do vídeo Pra vocês darem uma olhada caso você não viu Então aqui eu vou mostrar só mais por cima E quem quiser saber a metida da caixa É 16 de comprimento por 11 de altura E 2 de profundidade Ou 3 Depende muito do pedido da pessoa Se ela pedir mais acessórios Eu faço de 3 de profundidade Se for só um pedido como a Vitória fez Eu só faço de 2 centímetros mesmo Nessa hora meu cachorro estava me auxiliando Vendo se eu estava fazendo tudo certo Porque ele sabe mais do que eu Então ele estava observando só Mas aí depois que eu recorto a caixa Eu só faço uns recortes finais Que é pra dobrar a caixa e grampear depois Vocês vão ver isso mais pra frente Então sigam aí esse espaço que eu estou fazendo Depois de deixar o molde da caixa prontinho Com a ajuda da régua Eu vou dobrar a caixa Na verdade todas as linhas que eu passei a caneta Que está ali marcadinho Eu dobro com a ajuda da régua Então aí já fica prontinho pra grampear Como eu falei nessas partes Que é pra juntar e montar a caixa Literalmente eu uso grampeador Mas você também pode usar cola Enfim O que você tiver em casa Seja melhor Eu uso grampeador porque é mais fácil e rápido E nessa parte eu tinha errado o corte Então eu fiz meio que a gambiar Eu peguei o pedaço que eu recortei errado da caixa E dobrei e coloquei na... Fiz uma emenda assim na verdade E grampeei E quando eu fui verificar se a caixa estava fechando bem Eu vi que o papelão da tampa estava atrapalhando Então eu recortei um pouquinho E depois ficou tudo certo Bom, eu uso papel seda pra enfeitar a caixa E também embrulhar o produto, né? Não ficar tão sem nada a caixa, né? Pra ficar bonitinho também Então eu corto um quadrado a olho mesmo Não tem medida certa E daí eu faço umas dobrinhas Até formar um envelope, né? Mais ou menos, assim Pra mim é um envelope que eu faço E fica assim, gente Dentro da caixa, no tamanho certinho Então eu começo passando perfume Coloco o envelope lá dentro Também coloco a cartinha de cuidar-se com o acessório E passo uma colinha no outro cartão Que é de agradecimento Porque de vez em quando ele fica desgrudando Só com a fita que eu coloco, né? É aquelas washtapezinhas, sabe? Fita decorativa E aí eu tava guardando o acessório que ela pediu No caso foi o colar serpente E também coloquei nesse pacotinho de plástico, né? Pra proteger mais ainda a peça Então eu coloquei o acessório Depois a minha logo, né? Da série Missangas Vocês devem estar estranhando, né? Que eu não coloquei brinde nem nada Mas é porque Na série Missangas Você só ganha um brinde Se você comprar Dois acessórios ou mais Então você pode ganhar um anezinho Uma pulseira O brinde é aleatório mesmo Então É isso, gente Como ela pediu só um acessório Vai só ele mesmo, né? E pra finalizar E deixar tudo mais bonitinho Como eu falei Eu uso o washtapezinha Essa verdinha aí mesmo Então eu fecho o envelope Com o washtapezinha E também coloco Pra decorar a cartinha De agradecimento Que fica na tampa E prontinho É assim que os pedidos Da série Missangas Chegam aí na casa de vocês Caso você faça um pedido Já fez Vai chegar assim Tudo bonitinho Como eu já falei Eu faço os envios E a etiqueta No site do Melhor Envio E o link Pra você se cadastrar E fazer os seus envios Vai estar aí embaixo Na descrição Quem usar esse meu link Vai estar me ajudando muito Então Pra começar Quando você usa A calculadora Você tem que colocar O CEP de origem Que no caso É o seu CEP De onde você mora E depois o CEP De onde a cliente Enfim Onde a pessoa Que você vai enviar mora O valor é assegurado É quanto vale Aquele encomenda E embaixo tem a quantidade De caixa Que você vai enviar No caso é só uma E a altura da caixa É 2cm A largura Eu edito Coloco 11cm E o comprimento Coloco 16cm Sobre o peso Eu tenho uma balança Aqui em casa Então você vê Mais ou menos Como é que pesa Eu uso essa balança Mesmo de cozinha Eu acho que eu comprei Ela foi uns 30 reais Não me lembro E daí o peso da caixa Deu 48 gramas Eu sempre coloco Uns gramas a mais Porque quando eu embalo Com a fita e tal Já pesa mais uns gramas Então você coloca a etiqueta Num carrinho Vai pra parte de pagamentos Lá tem várias formas De pagamento Pra você pagar a etiqueta Em casa E só depois que o seu pagamento For aprovado Você vai conseguir Imprimir a etiqueta Vai lá gerar a etiqueta Tudo bonitinho Com o endereço e tal Eu não mostrei a parte Do endereço e tal Porque isso compromete O endereço da cliente Também o meu Então antes de você Pagar a etiqueta Você vai colocar Todas as informações Bonitinho lá Então você tem que também Saber as informações Da pessoa que você tá enviando Como já gerou A minha etiqueta Eu surfi lá na minha impressora E imprimi Agora vocês vão ver Como eu embrulho Com a fita Eu passo a fita Na parte da tampa Na parte da frente Pra ela não ficar abrindo E depois eu coloco A etiqueta lá em cima E quando eu vou rodar A fita lá nos cantinhos Eu também já aproveito E coloco a declaração De conteúdo Que também é bem importante Se você não tem CNPJ na sua loja Você tem que fazer Uma declaração de conteúdo Pra você enviar pros correios Porque senão Não tem como Você fazer o envio A parte de despachar A caixa lá nos correios Eu não gravei Me perdoem Mas assim Como você já pagou a etiqueta Tá tudo bonitinho Você só chega lá Entrega pro funcionário Ele vai passar a maquininha E pronto Você vai despachar Não precisa nem falar Duas palavras com ele Porque ele já vai saber Que é do melhor envio Então tá tudo certo Então gente Espero muito que vocês Tenham gostado desse vídeo Espero também ter ajudado vocês Conforme você retribuir Essa ajuda É deixando um like Aqui embaixo E se inscrevendo no canal Que é muito, muito importante Pra você não perder Mais nenhum conteúdo Os acessórios que eu tô usando Nesse vídeo É da loja Então o link também Do site vai estar Embaixo na descrição Vem, já me sigam Nas redes sociais Que vão estar aparecendo Aqui na tela Os links que eu citei Nesse vídeo Vai estar aqui embaixo Vamos lá dar uma olhada E é isso gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?